Bom dia a todos. Hoje eu desci com as meninas para passear, que estava um dia bonito, eu desci mais cedo, porque aqui está muito quente, está muito calor. Mas olha só, eu tive que fazer o passeio com a Magno Colo, porque ela não interage com os outros cachorros. Ela agride os cachorros, ela vai para cima dos cachorros. E olha só, gente, não é falta de ensinar não, sabe? Eu já contratei três adestrador, já gastei o maior grana com ela. Ela não obedece, ela é muito desobediente, muito mesmo. Você dá os comandos, ela não aceita. Até com a gente lá em casa, ela nos ataca, dependendo da situação. Meu marido, por exemplo, ela não respeita ele. A minha ela respeita mais, porque eu sou dura com ela, eu boto ela de castigo. E quando ela faz coisa errada, é porque ela bate na irmã. A irmã não, a irmã já é um doce. Então é por isso que a Magno está no... A irmã não, a irmã já é um doce. E aí